Galera, tudo bom? Vou mostrar pra vocês o novo artefato do episódio 37. Então aqui do lado esquerdo na calculadora eu vou no menu, tem que artefatos, episódio 37. Lembrando sempre que vai ter sempre a versão em português e em inglês. Então basta clicar no mudar de idioma que você vê o inglês, clicou de novo, você vai ver em português. Bom, primeiro são três artefatos, Alvorecer, Crepúsculo e Sol da Meia-Noite. Eles dropam respectivamente na Ilha Normal, Archeron e Ilha da Miragem, Ilha da Miragem Normal. Bom, cada um deles aqui embaixo, se você quiser mais informações, você basta clicar aqui nesse izinho. E você vai ser redirecionado. Então quando estiver em português, vai ser redirecionado para o DDR de Nevert. Aí você vai conseguir ter aqui informações bem detalhadas sobre os artefatos. Todo o processo de upgrade e tudo mais. Tentei reproduzir tudo isso aqui dentro do site. E quando estiver em inglês, ele vai lá para o Mr. War. Direto também para a página aqui de artefatos, né? O Magic Tech e artefatos. Aí vão ter todas as informações aqui. A parte importante, eu reproduzir dentro do site toda a parte de sucesso e de upgrade. Então, os três artefatos estão respeitando essa tabela de sucesso e de upgrade. E o custo também. Então, todo o custo aqui, de quanto custa para cada um dos upgrades, cada tentativa de upgrade e a taxa de sucesso. Então, vai ser uma simulação bem legal para você ter uma real ideia mesmo de quão sofrido é você tentar fazer o upgrade desses itens. Então, toda a explicação. Esses itens, eles têm sempre dois grupos de atributos, né? O Unix e o Assemble. Os Unix, eles são os atributos que dropam com o item. E o Assemble é o que você tenta roletar depois que você já tem o item em mãos. E aqui tem as chances de cair cada slot. O sistema também está respeitando essas chances. Então, por isso que eu queria mostrar isso aqui para vocês. Bom, então vamos lá. Vou deixar aqui em português. Artefato do Alvorecer. Você clica em cada um dos slots. Então, eu vou clicar aqui no primeiro slot. Você vai ter todos os atributos que podem vir no primeiro slot, dropado. E qual o percentual de chance de cada atributo. A mesma coisa para o segundo slot. Depois, para o terceiro. Depois, para o quarto. Já vi um bugzinho aqui, né? No HP. Eu vou corrigir nesse bug e depois fiquem tranquilos. Então, como que eu montei aqui a estrutura? Primeiro, você pode tentar dropar o item. Então, você simula aqui que você está dropando o item. Cada vez que você clica aqui no botão dropar item, ele vai simular que você está dropando esse item. E vai roletar os slots, os dois primeiros slots, baseados na chance que a gente tem de cada um dos slots. Vocês vão ver que é bem difícil tirar o ataque no primeiro slot, tirar a defesa no segundo slot, tirar o cancelar e ignorar a procuração. E assim por diante. Então, o botão dropar item, ele simula que o drop do item com os dois slots únicos. Depois, na uma maquininha dentro do jogo, você vai clicando, vai roletando, tentando tirar cada um dos slots. E aqui também tem o percentual do primeiro e do segundo slot. Na verdade, eu acho que terceiro e quarto slots, né? Então, esse botão aqui, ele vai permitir que você... rolete esse slot. E aqui tem o recomersar. Uma outra informação importante aqui sobre esse roletar, né? Depois de... algumas tentativas, ele vai pedir para que você... pague com gemas, tá? O jogo vai obrigar você a usar gemas. Depois de algumas tentativas. Então, é importante você verificar que no T10, Neverlast, por exemplo... o custo, né? O custo, né? De você estar roletando. Então, conforme você vai roletando, vai ter um custo. Tanto em alze, e depois de uma certa quantidade de vezes, vai ter o custo também em gemas, tá? Então, você vai ter aqui a opção de roletar cada um dos slots. E aí, isso vai te gerar um custo em gemas também. Então, você precisa ficar atento. Por isso também que é bem interessante você utilizar aqui o site para fazer esses testes. Então, a cada um dos dois slots, você pode roletar até cinco vezes. E pode resetar uma vez, pagando 150 gemas. Então, você pode... Vamos supor que eu tropeio esse daqui. Eu posso roletar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Na sexta, o jogo ia pedir para eu pagar 150 gemas. Aqui o sistema já deixa o cálculo automático ali. Já calcula direto. E também, depois, você precisa upar o nível de cada slot. Os slots, eles começam no nível 1. Todos no nível 1. E você precisa upar esses slots. Então, você clica aqui no botão mais, o sistema vai simular o up desses slots. Então, ele vai simular aqui o up de slot para você. Os slots do primeiro artefato vão ter o nível 5. Do segundo vai até o nível 6. E do terceiro vai até o nível 7. Aí, olha isso. Para deixar no nível 5, esse slot, eu gastei 558kk. Então, é muito caro você upar os slots. E para você não ficar dependendo da sorte, né? Então, aqui, com o botão dropar item, você vai simular, vai ver como funciona e tudo mais. E é muito difícil, por exemplo, tirar o aumento de todos os ataques. Então, eu vou clicar aqui em cima do slot e vou ver que todos os ataques, ele tem o custo, ele tem a chance de 1% de vida. Então, é muito difícil tirar ele. Para você não ficar tentando aqui, sempre, você pode clicar aqui em cima de cada um dos slots e clicar aqui no slot que você deseja. Então, na última coluna, nesse sinalzinho de certo, você clicar nele, você atribui o valor do slot. Então, você pode fazer isso para todos os slots que você quer. E aí, você simula o seu artefato perfeito. Então, você pode fazer isso para todos os artefatos. Na minha opinião, essa aqui seria a sequência perfeita para mim, pelo menos, de ataque, né? Pensando em ataque de forma geral. Primeiro, vou selecionar todos aqui. Deixar uma build aqui perfeita, né? Essa aqui seria a build perfeita que você pode obter aqui dentro do jogo. Então, esse aqui é, digamos, o meta do jogo em relação a esses slots. Então, aqui nos primeiros slots são sempre os melhores. Então, o slot número 1 aqui do Alvorecer, o ataque, ao melhor dos ataques, ele vai de 8 até 40 no nível 5. No do prepúsculo, é o de resistência a DC. Mas o Ignorar Perfuração também não está muito longe, ele está próximo também. Mas se você tenta ignorar de resistência a DC, aí você tem 2.5% de chance de pegar. E no último, você tem o de perfeitação. A gente dá 30 de perfeitação no nível máximo. É bastante coisa. Aqui, você pode ir testando as suas builds. Pode testar builds mais defensivas. Ou builds mais ofensivas. Vai de você. Apesar que não tem muita opção de slots. São mais ou menos fixos. Mas você pode ter uma ideia de aquele drop que você teve, foi bom ou não. Vai ajudar você a tomar decisões dentro do caminho. Se vale ou não a pena você fazer algumas coisas dentro do jogo. Pegando aqui esses artefatos perfeitos. Pode tentar simular que upar até o nível máximo. Em cima de todos esses... Vou trocar de slot aqui. É difícil upar. O legal dessa simulação é que isso vai acontecer dentro do jogo. Você vai sim ter dificuldade para upar o nível dos seus artefatos. Vai gastar bastante alça. Esse primeiro artefato eu conto que eu já estou gastando mais de um B. Vai falhar bastante. Então, estou clicando aqui várias e várias vezes nos botões para upar o slot. Você vai ver a quantidade de vezes que isso vai falhar. Pronto, upou todos os slots. Eu gasto 2.293 bilhões de alças para upar o slot. Para upar todos os slots para nível 5. A soma total aqui do artefato é nível 20. Também no fim do jogo vai mostrar o nível máximo ali do artefato. O poder que esses slots aqui estão dando é de 3671. E a mesma coisa para os outros artefatos também vai ser bem difícil de upar. O custo de o que muda de um artefato para o outro é o mais caro. É o sol da meia-noite. É bem mais caro para upar. Mas se você der azar, você vai gastar mais nos outros. Então, não adianta também um determinado artefato ser mais barato para você upar ele. E você ainda assim pode ter a chance de gastar muito pausa para upar ele até o nível máximo. Esse segundo artefato usa o slot 1 até o nível 3. Então, o nível máximo dele é 24. Eu gastei menos para upar ele do que o primeiro. O primeiro eu dei um azar grande ali. E segundo, causa dois atributos importantes aqui. O dano adicional. Então, o dano adicional de vocês vai dar 1000 de dano adicional. Bastante coisa. E o resistência a DC, né? 70 de resistência a DC. Bastante coisa também. E o último artefato. Vamos tentar o Pyre aqui. É que ele gasta bastante custo. Um pouco do primeiro slot. E impede de ser. Óbvio, né? Que você não precisa ficar tentando upar para ver o quanto que cada slot dá. Basta você clicar aqui em cada slot, você vai ter já a visão muito clara de quanto que cada slot vai te dar aqui de poder. Na verdade o poder não, é o valor total do slot E aí se você quiser calcular o poder Basta você ir lá na primeira aba E calcular o poder Aqui já estou Passando dos 2.5b Vamos ver se eu consegui chegar até 5b Foi o máximo que eu já consegui chegar Vou trocar o slot porque eu já não aguento mais clicar Pronto O Poe aqui já pro nível 35 Então todos os slots no nível 7 São 5 slots Ele vai dar 11k de poder 30 de perfil 60 de granada perfil E 10 de DC Nos atributos Únicos E nos atributos Aqui onde você vai roletar 60 de Aumento dos ataques PVE E 90 de Defesa PVE Bom galera É isso que eu queria mostrar Lembrando sempre que Em cada slot que você clicar Você vê a tabela completa dos slots Qual que é a chance dele vir Quanto que ele dá de atributo no nível 1 E quanto que ele dá de atributo no nível máximo Então cada Artefato tem um nível máximo Diferente Então essa tabela muda bastante De artefato pra artefato E lembrando sempre que Na parte de baixo tem o i Você pode ir pro site Do TDAG Neverat Neverat E ver as informações mais detalhadas do update Ou pro Mr. Worm Também ver todos os dados Mais atualizados Sobre o update Onde Veio Os artefatos É isso aí galera Valeu E até a próxima